Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o que eu considero o melhor operacional para quem quer fazer uma alavancagem, tá bom? Uma alavancagem. Então assim, é um operacional bem simples, muito fácil de ser utilizado e é muito assertivo, entendeu? Então se você quer operar e aprender a fazer a alavancagem e aprender seu operacional, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com um amigo, tá bom? Assim você estará me ajudando e me motivando a trazer mais vídeos como esse. Então se você quer ver mais vídeos assim, falando sobre uma operacional bacana para fazer a alavancagem, uma operacional bem assertiva para ser utilizado e ganhar dinheiro em opções binárias, se inscreve aqui no canal, deixe o like. E compartilhe o vídeo com um amigo. Se você ficar com uma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu estarei respondendo todos. Não esquece de dar uma olhada no meu Instagram que está passando no cantinho da tela. Lá tem muito conteúdo top para vocês, tá bom? E se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição. Então entra lá, que está rolando muita coisa bacana para a gente. Então é isso aí, bora para o vídeo. Então gente, qual é esse operacional, esse operacional que é tão bom assim para fazer alavancagens? É o seguinte, o operacional é simples, é bem simples e é bastante assertivo. Que operacional é esse? É o rompimento, tá bom? O rompimento de Kendall de final de taxa única. A gente tem aqui um Kendall de taxa única, tá bom? Então quando ele for rompido, você pega a continuação. Bom, foi rompido, você dá a continuação. E assim você vai fazer a sua alavancagem. Tá bom? Então você vai aguardar sempre que romper este Kendall aqui, ó. Sempre que ele for rompido, você vai pegar aqui um call, né? No caso do rompimento que te deu leitura de compra. Se for rompido para baixo, você vai pegar um put, tá bom? E é simples assim. Rompeu, dá a continuação. Rompeu, dá a continuação, tá bom? Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Por quê? Por que eu devo fazer isso? Porque quando rompe uma taxa como aquela, né? Tende a buscar a próxima taxa ou a próxima defesa. Então a gente vai simplesmente empurrar o preço até a próxima defesa. Tipo assim, ele rompe para cá. Qual é a próxima defesa? A gente tem aqui uma taxa única de novo. A gente tem esse Kendall de controle aqui. Então a gente vai empurrando o preço até essas defesas aqui, ó. Tá bom? E é simples assim. Vamos lá? Vamos ver se a gente encontra alguma operação para a gente fazer usando esse Kendall aqui, tá bom? Usando esse Kendall. E essa é a operação que eu falei para vocês. Tá bom? Então é bem assertivo, gente. É bem assertivo. Se você quiser fazer uma alavancagem bem segura, né? A gente também tem um gerenciamento aqui para vocês. Para que vocês possam utilizar aí na sua alavancagem. Então usa esse operacional e também usa o gerenciamento. Tá bom? Então aqui, ó. Vamos aguardar esse rompimento, certo? Vamos aguardar esse rompimento. Se romper aqui, a gente vai poder pegar uma compra até chegar aqui, ó. Tá bom? Até chegar aqui. Quando romper aqui, a gente pega outra compra para vir buscar até aqui em cima. Tá bom? Então é dessa forma que a gente opera o Kendall de taxa única. Então aqui, ó. Rompeu, certo? Rompeu. Porém, deu um gap, né? Então já descaracteriza a nossa análise de calque, ó. Já descaracteriza. Então a gente não pega nada. Não pega essa compra aqui, tá bom? Por quê? Porque deu gap. Então pode ser que esse gap quebre a sua leitura, entendeu? Então você vai tomar loss por conta do gap. Aí fica complicado, né? Porque para ficar pegando assim com gap, tem que estar no mercado muito tendencioso, certo? Geralmente, para respeitar, tem que ser um tendencioso bem forte. E aqui nesse caso não está, né? Além disso, também tem aqui, ó. Ele não superou essa defesazinha aqui. Ele não superou esse posicionamento. Então pode ser que venha romper. Aí a gente não vai poder efetuar essa compra, tá bom? Não podemos efetuar essa compra aí por conta do gap. Mas se romper de volta aqui para baixo, ó, a gente pode efetuar uma leitura de put. Pode efetuar essa análise de put aí. Tá bom? Vamos ver. Olha, ela respeitou a compra aqui, certo? Respeitou a continuação. Então se ela romper para baixo aqui de novo, gente, ó. Se romper para baixo de novo, a gente vai ter uma leitura de continuação novamente, entendeu? Então é dessa forma que a gente opera aqui o Kindle de taxa única. Rompeu. A gente dá continuação. Travou. A gente pega a reversão. E é dessa forma. A gente já tem aqui alguns vídeos ensinando como operar esse gráfico aqui, né? Esse gráfico não. Esse Kindle. Então veja aí quando terminar esse vídeo, tá bom? Para que você possa fazer a sua operação com mais segurança. Tá bom? As suas operações com mais segurança neste Kindle, ó. Tem uma aula completa ensinando. Tem algumas aulas completas ensinando como utilizar e várias formas de utilizar, tá bom? Então assista aí no canal. Depois você vai tentar fazer a sua alavancagem, tá bom? Separa um pequeno valor e alavanca. A alavancagem é assim. Você vai alavancar um valor pequeno para ele se tornar grande, tá bom? Você não vai arriscar a sua banca inteira para buscar um valor maior. Você arrisca um pequeno para tornar ele grande. É assim que funciona a alavancagem. Não precisa você arriscar um grande valor, tá bom? Porque não faz nem sentido, né? Você quer alavancar um valor pequeno para transformar ele em um valor alto. E é dessa forma que você vai alavancar, tá bom? Eu vou tentar encontrar alguma operação aqui, gente. Para que eu possa demonstrar para vocês, né? O que fazer e como operar, né? Como utilizar. Se eu encontrar, a gente pega aqui uma análise. A gente pega pelo menos uma ou duas. Bom, se não, a gente encerra o vídeo. E vocês entenderam, né? Como é que vocês vão operar fazendo essa alavancagem. É assim, ó. O operacional. É dessa forma. Tem um quinheta de taxa única aqui, por exemplo. Quando ele for rompido para cá, você vai pegar a sua continuação. E é simples assim, tá bom? Simples assim. Somente quando for rompido. Tipo agora. Está rompendo aqui, ó. Tá bom? Está rompendo. Se confirmar que vai romper mesmo, a gente vai pegar o put na nossa continuação, tá bom? A gente pega o push. Se não, aí a gente tem que acordar de novo. E até aparecer a nossa análise. A alavancagem funciona assim. A gente só faz nas melhores entradas, tá bom? A gente só faz nas melhores entradas. Então, eu vou ver. Ó. Confirmou que está rompendo. Vamos aguardar tocar na nossa taxa. Vamos aguardar tocar na nossa taxa para a gente pegar o push. A gente também pode pegar aqui no quinheta de comando. Se tocar. Porém, aparentemente não vai tocar. Então, aí a gente vai... Tem que ficar de fora, né? Dessa análise. Tem que ficar de fora dessa leitura. Por quê? Porque não tocou em nenhuma das duas nossas taxas aqui, ó. Então, mas não faz sentido, né? A gente pegar. Tem que tocar na nossa região. O que a gente marcou. Nosso ponto de defesa. Nosso ponto de entrada que seria aqui ou aqui. Não tocou. Mas fazer o quê, né? Tem que aguardar. Pessoal, aqui a gente tem um quinheta de taxa única, tá bom? Tem um quinheta de final de taxa única. Se for rompida, a gente vai buscar a próxima defesa, que no caso é aqui em cima. Então, rompeu e a gente continua aqui o movimento de alta, né? E é dessa forma, gente. É simples assim, tá bom? Simples assim. Aqui também tem outro quinheta, ó. Vai muito para ver que os gráficos estão estranhos. Gente, esse período do ano, o gráfico não fica legal para operar, tá bom? Então, quem aí já tem um lucro, já está bem legal aí no mercado, é bom encerrar por aqui, tá bom? As suas atividades. As suas atividades, para evitar de fazer alguma bobagem, tá bom? Porque os gráficos não vão ficar legais aí no final do ano. Só se você for operar no OTC, aí você pode operar tranquilo, né? Mas não opera, não opera muito no gráfico aberto, porque eles vão ficar com movimento esquisito. Por conta do final do ano aí, as bolsas vão ficando mais voláteis, né? Menos voláteis, sei lá. A galera vai parando de operar e vai ficando estranho o gráfico. Então, quem não tem tanta experiência, melhor dar um tempo, né? Melhor dar um tempo e curtir só as suas férias, curtir aí a Copa, né? A Copa do Mundo está acontecendo agora. E evitar de ficar perdendo aí no gráfico, tá bom? Vamos ver. Aqui foi rompido ali atrás. Eu vou aguardar um toque lá em cima. Se tocar, a gente pode dar uma continuação, tá bom? Se não, aí a gente tem que esperar. Está dando muito gap, tá vendo, gente? Os gráficos estão estranhos. Então, tocou. Poxa. Caramba. Nossa, o put era aqui, cara, ó. Só que, ó o delayzão. O gráfico está esquisito, gente. Então, é isso. Evita operar no final do ano, tá bom? O movimento do gráfico não está legal, ó. Não está bacana. Está dando muito gap. Está trolando muito as análises. Então, para evitar de tomar loja, né? Para evitar de perder dinheiro, cancela aí as suas operações, tá bom? Então, se você não tem tanta experiência e você não consegue aí controlar a sua raiva, a sua ansiedade quanto a um loss, o melhor para você é evitar de operar, tá bom? O melhor para você é evitar de operar, porque para acabar que vai entregar seu capital inteiro e a corretora que gosta disso, né? A corretora vai gostar muito disso. Observe. A gente tomou esse loss aqui, mas não era para ter tomado, né? A gente pegou lá em cima, porém o delay jogou lá embaixo. Então, aí a gente tomou loss, mas a análise foi correta, então está tudo certo. Tá bom? Rompeu. Ó, rompeu aqui. Leitura de continuação. Não tem jeito, não tem segredo. É isso, tá bom? Rompeu, você dá continuação ao movimento. Não tem segredo, não tem muito o que ser inventado, tá bom? Eu vou procurar mais uma aqui para a gente sair por cima, né? A gente não pode ficar por baixo aí da corretora. A gente tem que sair por cima. Beleza? Ainda mais para uma análise tão assertiva assim como essa, né? Então, vamos operar tranquilo. Vamos manter a calma. É isso. Ó. Teria sido um x0 aqui, porém o delay quebrou as nossas pernas, né? Então, a gente tem que aguardar uma próxima oportunidade aí de operação, tá bom? Pã. Gente, voltei aqui. O dia tinha até saído. Espera o lugar ficar andando um pouco, né? Para ver se a gente conseguiu achar alguma oportunidade. É que aparentemente no Audicard vai ter uma oportunidade de compra, né? Mas aí, só se ela tocar nessa marcação, tá bom? Só se ela tocar nessa marcação aí. Esse momento agora do gráfico não é tão, assim, não é tão topício, né? Para operar. Principalmente para fazer uma alavancagem. Não está legal. Não está muito bom para ser operado também. Já está à tarde, né? Então, as melhores oportunidades aparecem geralmente pela manhã. Geralmente na parte da manhã. Então, agora não está um momento tão legal para operar, certo? Então, a gente pode demorar um pouco para encontrar uma oportunidade. Ou uma operação. Então, aí, o correto, gente, né? O correto é ter bastante paciência. Quem quer operar. E principalmente quem quer fazer uma alavancagem, né? Precisa ter bastante paciência, né? Bastante paciência. É uma grande virtude que todo trader consistente tem. Ou tem que ter, né? É a paciência para encontrar as melhores operações. E executar de forma correta. E sem hesitar, né? Sem dar vacilo. Simplesmente fazer o que tem que ser feito. Da forma correta e quando tem que ser feito. Então, aqui nesse momento, né? A gente está... Eu já estou aqui há bastante tempo no gráfico. Ainda não encontrei a operação que a gente queria. A gente só pegou uma operação. Tomou o loss. Esse aqui rompeu. A gente poderia pegar aqui uma taxa nessa região aqui, né? Nessa continuação aqui. Porém, a melhor taxa seria aqui, ó. Então, quem está fazendo a alavancagem, sempre pega na melhor taxa, tá bom? Sempre pega na melhor taxa. O ideal é isso. Sempre pegar na taxa correta. Porque qualquer vacilo, qualquer deslize, você pode jogar seu capital inteiro fora, né? Então, é... Boa operação, não é bom? Muito bom. Você pode observar que, geralmente, quando rompe, vai dar continuação, entendeu? Quase sempre. Quase sempre, quando rompe uma taxa única, dá continuação. Então, agora é só você tomar cuidado, né? Tomar cuidado aí nas suas análises. Fazer as análises certeiras. Sempre procurar as melhores regiões. E pegar na melhor taxa. Porque, geralmente, continua. Então, pegando na melhor taxa, fica mais top ainda, né? Então, é isso. Tá bom? Eu vou aguardar aqui mais um pouco. Se essa vela romper aqui pra baixo, a gente dá uma continuação. Se não, a gente encerra o vídeo. E para por aqui, tá bom? Vocês já pegaram a próxima. Aí já pegaram a técnica, né? Que vocês vão utilizar para fazer a alavancagem, tá bom? Usando seu aparelinal. Rompeu, pega a continuação. Rompeu pra baixo, pega a continuação. E assim vai, tá bom? Sempre que você encontrar uma taxa única, como essa, quem anda de final de taxa única, marca. Rompeu, dá continuação. Rompeu, dá continuação. Tá bom? Sempre na taxa aqui, onde não tem pavio. Certo? Você vai observar que é muito, muito, muito assertivo. Então, usa aí bastante, tá bom? Se quiser fazer a alavancagem, faça. Se não, também não precisa, né? Só opera, gerencia, usa aí como o seu aparelinal base, que eu tenho certeza que você vai ganhar muito dinheiro. Só com isso, tá bom? Só com essa dica aí. Depois que você utilizar, né? Se você quiser fazer a sua alavancagem, faça. Se não, se não, não faça, né? Gerencia e me manda aí o resultado nos comentários, tá bom? O que aconteceu? O que rolou? Se você conseguiu fazer, se conseguiu acertar as suas operações, se não, veja de novo, né? As aulas, reveja aí. Reveja aí no canal. Tem muita coisa aqui ensinando. Tem muita coisa aqui no canal muito boa. Então, questão de tempo aí pra você aprender a dominar a lógica do preço, tá bom, gente? Aqui, eu vou aguardar mais um pouco. Se retornar pra cá, a gente faz a operação. Se não, se retornar e não fizer um padrão a gente cancela e vamos encerrar o vídeo, tá bom? É isso aí. O vídeo de hoje foi mais uma conversa, né? Uma conversa como se comportar diante do gráfico, ver as oportunidades, se é melhor, se é não, definir um operacional que vai operar, né? Esse operacional é bastante assertivo, então, eu defini ele para que eu pudesse operar hoje, tá bom? Tentei fazer alguma operação, peguei um noise. Também é muito complicado fazer esses vídeos, né? Porque eles são muito grandes, demoram bastante tempo. então, aí fica complicado. Eu vou pegar o put aqui, tá bom? Peguei o put, rompeu aqui a taxa única, rompeu o quendo de taxa única, rompeu o quendo de comando, tende a dar continuação, certo? Tende a dar continuação, vamos ver e aguardar o resultado dessa análise aí. Aí, a leitura, gente, muito simples, né? Muito fácil, muito fácil de ser feita, só marcar a linha horizontal e aguardar o rompimento e ir a favor desse rompimento. Então, não tem muito segredo, você não precisa ficar inventando muita coisa, tá bom? Não precisa ficar se agoniando, tentando fazer várias e várias análises, não precisa, cara. Para ganhar dinheiro, é muito fácil, tá bom? Se você usar só isso aqui que eu ensinei hoje, não tem jeito, você vai acertar muito, você vai acertar muitas operações. E gerenciando ou querendo fazer sua alavancagem, você pode usar aquele meu gerenciamento que eu passei para fazer a alavancagem, faz três e pronto. Bate meta, sai fora, amanhã é outro dia, outro dia de bater meta e assim vai, entendeu? E assim vai. E essa daí é muito boa, tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi mais para isso mesmo, para a gente bater um papo, trocar uma ideia, eu passar aqui para vocês mais ou menos como é que você deve se comportar diante do grafo, se comportar diante do loss, porque você viu que a gente tomou um loss ali, um loss que, na verdade, não era para ser um loss, era para ter dado muito boa, porém, a Ike não jogou e deu um delay, né? E a gente acabou perdendo. Mas, não é por isso que a gente ia ficar abalado, certo? A gente sabe que temos um operacional muito bom e aguardamos outra oportunidade, demorou um pouco, é claro, a gente tem que ter paciência, né? E deu muito boa essa daqui, pronto, encerramos. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido muito e se você gostou desse vídeo, quer ver mais vídeos assim, né? Ensinando para vocês alguma operacional bacana, para você ganhar dinheiro de forma tranquila, né? Tranquilo e fácil. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo comigo, tá bom? Então é isso aí, valeu!